Oi moçada, boa tarde, hoje no vídeo de hoje nós estamos no sítio São Miguel de agora Hoje nós vamos mostrar a pedra de boia, a pedra de Zé de Belinha, sítio São Miguel de agora As bênçãos de Deus, vamos começar mais um trabalho, hoje eu aqui com o Padre Taxi, boa tarde Padinho É, a margem na luta né Zé de São Miguel, o Capelão, Zé de São Miguel O Laqueirama vai se aproximando Daqui a pouquinho a gente pega de boi no mato E aí moçada, bom dia Como é que tá, jogar quente lá Aperta o link e deixa lá Valeu A estrada aqui tá meio escorregadinha Padinho habilidoso vai dar um jeito de passar Passa por aqui e depois vai, só sucesso É, eu traçaria uma catana pela em cima hoje E a com a mola embarradada A gente vai ver o mapa A gente vai ver o mapa A gente vai ver o mapa De lá dá pra ver tudo De lá dá pra ver tudo Fazendo ideia A gente vai ver o mapa aqui Onde já passamos aqui? Tem um roio Aqui é bonito, não é? Essa parte aqui Olha a estrada aqui, acho que não passou o carro ainda pra lá Tu veio até aqui Tu veio até aqui Eu vim até aí no curso aí Daí nós voltamos Olha o bicho 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 E agora Teste agora É a passagem do rio Só a pedra dentro Olha Bora primeiro Desce uma Isso tá passando E aí vaqueiro Aqui é o bicho É até ele Então nós também fizeram uma chatoria Aqui é de verbo não É É que esses boinhos ali não Pelo aqui mesmo, né Não é Vamos chegando aqui na casa Belinha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vamos pro mato aí Tem pega de boi no mato Já tá achando de moto e cavalo Bota aqui do lado de baixo Vamos Aí pessoal A pega de boi aqui do Do Zé de Belinha Aqui no município de Aurora Sítio São Miguel Aqui no município de Aurora Aqui Daqui a pouco Os cavalos estão chegando aí Já tem alguns aqui Pelos O local aqui do Da pega de boi O pessoal já tá chegando Já tá lá Debaixo Lá Daqui a pouco vai Começar E dar andamento Pega de boi Aqui do Zé de São Miguel Município de Aurora Zé de Belinha Aqui Ei galera Zé de Belinha Pega de boi Tem essa garrotinha Aqui que vai Pros amadores Corrida Os vaqueiros amadores Tentar pegar Essa garrotinha aí Na jurema Meta o dedo Não tenho medo Não Alô Alô Marcinho Ô Bilo Santo Beleza Manda aí o teu recado aí Bilo Santo Galera Muito obrigado Aqui a galera que veio Apareceu aí De todo canto Do Nordeste E Tamo aqui Nós faltamos Vezinho Por mirinho Aqui Os iniciantes Olha o tamanho Das feras Olha só Olha as crianças De bigode É o incentivo A me incentivar Essa mulher Que é pra não acabar Nossa cultura Valeu Valeu Noé Vamos só Lhe botar a cela Na volta É noé Noé Espera É noé Tamo junto Tamo já soltar Bezerrinha pra tu Reuropelar Nessa jurema aí Deixa o like Aperta o tempo E não esquece não Segue lá Noé Estão soltando lá embaixo Estão soltando lá embaixo Que a foda tá pensando Que ia pegar Do Zé do Facão Que eles invadiram Na pega Do Mirinho Ficam os veteranos aqui Só Esperando Tem que entrar por aqui A gente fica ralicada Tanto passar Tem um copo bem ali Rapaz É tão avessoso Vão entrar por aqui Tem que entrar dentro Pelo menos tem o gibão O bicho é atrasado Viu lá É o bicho é o gibão É o bicho é o gibão ainda É o bicho é o bicho Tanto ficar em cima É surrada Bicho Sabe que é que tu é Atrasado pela É bicho Solta Bicho Solta Soltou Soltou Vai Tava leite Tava leite Vai Passa por RIM Vai Tava leite Tava leite Tava leite Rafa Vai Vai Bicho Já caiu Dois Rafa 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 E a vizinha está vindo aqui E a vizinha está vindo aqui